Olá, eu me chamo Gustavo Guterman, sou cozinheiro, pesquisador e professor do Instituto Federal Fluminense. Nessa sexta-feira, às 15 horas, eu fui convidado pela Vanessa Santos do Senac de Fortaleza para falar de cultura alimentar e a sua relação com os negócios gastronômicos. Eu te espero lá. Acompanhe a hashtag Tudo em Casa Fê Comércio e saiba da programação. Um abraço.